Fala galera, desafio Mucu G, segundo dia, hoje são 54 km, quase 55 km de mountain bike aqui na Chapada Diamantina. Pelo que eu vi ontem, eu imagino que espera hoje. E hoje todo mundo é unânime, só tem trilha, parece que, sei lá, 60, 70% do percurso é de trilha e pelo que eu vi ontem, eu tô muito animado pelo que eu vou ver pela frente hoje. Então, bora pra frente, depois da vinheta tem desafio Mucu G, segundo dia na Chapada Diamantina, nesse paraíso do mountain bike, nesse paraíso da natureza. Vamos que vamos! Música Tá aqui a galera do Pelotão de Alagoas, galera passou igual a locomotiva lá, não deu pra segurar não, ainda bem que eu vi que ele não era o meu ritmo. Tem pra buscar um pincuzinho no final ainda. Música Tem que saber o barco que não é pra gente andar, né? Música 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 Matinho fechado agora aqui, que prova, consegui olhar para o Garmin para ver a quilometragem, intensidade máxima, poeiri aqui no Burra Bike, trânsito. Olha aí a paisagem, 12 quilômetros, parece que tem bem mais viu, intensidade brava. Vira a montanha, outro visu incrível, hein. Serra do Singorá. Singorá. Sim, corá. Ah, faz parte da cordineira dos pinhaços. Sim. Legal demais, pinhaço gigante. Vamos aqui, na moeção da B2 aqui, segundo de verdinho, eles, eu, o primeiro está ali na frente, deixar os brutão buscar ele. Tudo é bravo. Descansar na trilha aqui, porque na estrada esses caras me matam. Se cal toucha em cima. Que vibe. Vamos lá, vamos lá. E vizinho! Que velho! A GoPro travou aqui, vou correr atrás da galera agora. Vamos lá, vamos lá. Chama no drich Coeirinho dos caras ainda, ó Passei reto no pé de manga 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 Por siol meet aquele manteiga E aí, sapai! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí 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 Eu comecei Música Mais trelinha Visual Vamos lá! 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 Valeu, obrigado! E aí, galera? Obrigado! Foi isso então, galera! Desafio Mucuge! Simplesmente imperdível! Um mix de estradão! Estradas velozes, singletracks Velocidade, técnica Meu Deus! E vou mostrar pra vocês que Ano que vem já tem data Galerão ali E se liga! Desafio já está lançado 7 a 10 de setembro de 2023 DesafioMucuge.com.br Você vai saber de tudo, viu? Estou aí feliz da vida Pode, foi garantido hoje Cheguei junto com o segundo colocado Vamos ver o que vai dar a soma de tempos Acredito que realmente eu tenha ficado em quinto Ontem tomei bastante tempo Mas o que realmente importa É a vibe que a gente cadalou Que galera massa! Que galera legal! Obrigado, pessoal! Vocês foram demais, viu? Que pelotão incrível que a gente fez Nossa! É isso que se importa É isso que fica na memória Até arrupeio aqui! Valeu, valeu! Tchau!